Vamos lá, meu povo do YouTube! A quarta parte da metade de 200. Quanto que é a quarta parte? É um quarto, né? Da metade de 200. A metade de 200, 100, beleza? Sem enrolação, nós colocamos aqui a metade. Primeiro nós temos de trás pra frente. A metade de 200 é 100. Aí a quarta parte de 100, que é a metade de 200, a quarta parte. De 100 é 100 sobre 4, que dá 25. Quanto é 10% de 79? Olha como essa é muito fácil. Basta pegar o 79 e dividir por 100. Por 100 não, por 10. Toda vez que nós dividimos por 10, nós encontramos 10%. Ou seja, 7,9. Gente, aqui no nosso canal é assim, é sem enrolação. 1% de 950. Toda vez que tu quiser saber 1% de um número, basta pegar esse número e dividir por 100. 950 dividido por 100 dá o quê? 9,5. 15% de 400, né? 15%, 10% é 40, certo? Sem enrolação, vamos como nós fizemos fácil. Dividirmos 400 por 10, dá 40. Quer dizer que 10% de 400 é 40, beleza? Gente, 5%, se 10% é 40, 5% é a metade, né? Ou seja, 20. E daí nós vamos somar, né? O 10% mais o 5% vai dar 60, que é o equivalente a 15%. Aqui no nosso canal é tudo rápido assim. 2 pedreiros constroem uma casa em 30 dias. 1 pedreiro, gente, vai demorar o dobro, correto? Se 2 pedreiros faz em 30 dias, vai diminuir a sua quantidade de pedreiros. Então, o tempo vai dobrar, ou seja, vai ficar aqui 60, tá bom? Letra C. Qual o próximo da sequência? Olha, todos aqui são os valores elevados ao quadrado, né? Sem enrolação com o nosso, escrevemos aqui, ó. 1 ao quadrado é a sequência, né, dos números ali naturais, a partir do 1, né? Elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. 4 ao quadrado é 16, né? Porque é 4 vezes 4, dá 16. 5 ao quadrado é 25. Então, o próximo só pode ser o 6 ao quadrado, que é 36, tá bom? Quer participar do próximo CRIES? Olha aí na descrição, né? Eu vou colocar você num canal que vai ser possível você ser notificado, tá bom? Qual a área de um triângulo de 10 de base por 8 de altura? Olha como é fácil, show de bola aí, né? A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. 10 vezes 8, 80. Sobre 2, 40! É isso aí, galera! Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.